Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Das Joga Dessa vez a gente tá testando um negócio que a Google, mano, é simplesmente a Google Play Beta Games, mano Ou melhor, Google Play Games Beta Eu falei o contrário, mas vocês entenderam É pra PC agora, este jogo é pra mobile Mas com esse novo serviço da Google que ela tá tentando emplacar aí pra PCzão também Que você pode jogar no celular e continuar jogando no PC Mano, eu curti muito a vibe, existem alguns jogos assim, né? Mas enfim, não esquece, deixa o like já, se inscreve no canal, comenta o jogo pro Rafa trazer aí E mano, vamos jogar, esse joguinho eu gostava demais jogar no telefone agora pra poder tá no PC Você tá maluco, né? Então gente, deixa muito like Sem mais enrolação, ah, e me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ E vamos lá pra gameplay Já tão aqui, mano, vamos jogar uma com o Iai Só pra ver como é que é, né? Bonitamente e gostosamente, né? Inclusive já tá fazendo mais de 3 anos, acho, de Mobile Legends Você tá maluco, mano? Talvez demore um pouco, mas... Vamos ver como é que funciona isso aqui, hein? Starlight abriu Ai, ó Loucura, loucura, hein? Privilégios Vamos pegando uns pontinhos aí Achei legal, achei chique Achei chique, achei chique Rafão vai confirmar aqui, né, mano? E tá GG, mano Vamos escolher um herói pra esta batalha Eu vou... É que eu gosto de usar, né, mano? A parça, hein? Hora da minha vingança Hora da minha vingança Quero só ver, hein? E o negócio já foi, ó Você tá maluco, mano? Gente, deixa muito like pro Rafão aí Não esquece Comenta um negócio legal Apoie seu criador de conteúdo, mano Tem que eu traga mais jogos nesse estilo Lembrando que eu tô jogando no PCzão Com a Google Play Games Beta, né? E vamos ver até onde a gente consegue esse negócio, mano Então nosso time é de parça Balmão, Zilong, Hanabi e Rafaela Contra Hanabi, Eldora, Zilong O Dairot e o Tigreal Eu acho que lá Pra me enfrentar Vai o Tigreal e a Hanabi Eu acho, né? Vai o Tigreal Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Sinta a minha dor Liga só, te liga só Estrategie Do inglês Sai daí, pia Porra, fia Ai, papai Aí sim, hein Aí a gente gosta Mano, eu sinto que tá dando um lagzinho aqui, hein Você não sabe o quão perto a morte está Meu ping tá gigantesco, mano Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com relação a isso, mano Ping do Rafão tá gigantesco aqui, hein Eu terei Minha vingança Olha aí, olha aí, olha aí, ó Deixa eu voltar e tentar entender porque o meu ping tá alto Rede Eu acho que melhorou, mano Eu acho que era aquele negócio ali que tava bugando a net do Rafa, mano Agora tá fluido, ó Não me perguntes o que era aquilo Agora eu senti o poder Olha aí, olha aí, ó Ixi, era pior que era aquilo mesmo, mano Tô pra dizer que aquilo tava atrapalhando a gameplay do Rafa, hein Seja lá o que que eu ativei Opa Agora sim, hein Ah, agora ninguém me para, tia Gente do céu Gameplay gostosinha, mano Olha, eu vou preparar aqui, ó Toma lá Já era Caralho, moleque A Rafão tá braba, hein Olha lá, moleque Mano, o PCzinho tá gostoso de jogar agora, hein Vou aproveitar que eu gastei a minha ult aqui Vou matar esse bicho pelo menos, né Gorda, mano Já era, já era Caraca, moleque É o rei do PCzão do Mobile Legend, gente Vai deixando like e segue o Rafa no Instagram Ô, na moral Tô dando a braba aí pra vocês, mano Segue o Rafão lá Rafão posta uns negócios da hora, hein Mais um Rafa joga pra vocês Só eu mesmo, né Olha aí, ó Olha aí, ó Já tá 8 barra 3, mano Sinta a minha dor Boa esposa Já era, já era, já era Olha aí, ó Olha aí, ó Lendário Enquanto der, nós der, mano Enquanto der, nós der Legal, enquanto der, nós vamos Sai daí, Rafaela Tem que ser Rafaela, né, mano Tá lá na frente, ó Enquanto eu quero derrubar a torre Olha aí, ó Tchau pra Tiz e Long Ah, não deu, moleque Eu morri de fominha, gente Morri de fominha Mas tá tudo certo, mano A gameplay do Rafão, mano Vamos ver o Delta Force Zero ali, ó Lá em cima, ó Lá em cima, ó Olha isso Ih, vai morrer Vai morrer, não consegue, né Ih, conseguiu ainda Conseguiu A gente aqui tá em busca Ih, Rafaela Tá voltando, não Tá esperando os Minions Só bora Vamos derrubar essas torres, meu fio Olha aí, ó Já era, já era Já, GG, cara GG Não mexeu com o Rafão, não, ó Uh Deixa eu tentar botar aqui, ó Gráfico no Ultra Será que vai dar uma grande diferença? Eu iniciei a vota Queremos nos render? Tá de sacanagem Não, não Caraca, a gente pediu rendição, velho Tá de sacanagem Não, 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 gente Cara, eu acho que eu iniciei a votação, velho E a galera pediu rendição, mano Eu não acredito Cara, eu não acredito que a galera pediu rendição, mano No caso, eu pedi o Surrender? Cara, tava 12 barra 1, velho Enfim, mano Que loucura Não, agora que o Rafão entendeu como é que se joga isso aqui Vamos lá, vamos lá, rapidão Mais uma partidinha só pra deixar as coisas redondas As coisas como o Rafa gosta, né, mano Pra gente entender aqui Lá funciona Vai deixando o like aí Não, agora a gente vai até o final, mano Sem querer querendo O Rafa, acredito eu Que eu pedi Surrender, mano Posso estar enganado Espero estar enganado Mas foi um Surrender do Rafão Que a galera votou Mano, vamos com a minha Minha Sharp Não, não, vamos com esse aqui, ó Nosso Cyclops Agora sim, mano Cyclops, ó Delicinha Vocês vão ver Emblemas, feitiços Isso aí, mano E vamos aqui, ó Fazer aquela esticação Já comenta aí se tu joga Mobile Legends Se tu já jogou Se tu gosta E qual o personagem favorito Que tu gosta de jogar, mano O negócio é legal Vamos lá Temos então nosso time Cyclops Masha Nana Hanabi E Hellcurt Conta Tigreal Hilda Eldora Laila E Saber Mano, com certeza Ali na minha lane Vai Eldora E Hilda Ou Tigreal Vamos ver, né Eu gosto de ir na mid lane Mid lane não Na bot lane Já de baixo De baixozinho Olhei pra ver se o ar tava ligado, né O rapão deu com calor aqui Agora você tá maluco Ai, vamos lá, né Mano Vai começar com tudo Já Vou pegar o The Power Mano, o problema É que eu sou bem Bem lentinho Tá ligado O Rafa é bem lentinho Eita Eita Lasqueira Meu ping Deu uma loucurada Ping do Rafão Bloqueou Caraca, não sei como Já falei que bugou Ping do Rafão Foi lá de 285 Não me perguntas como Mas o ping Tá alto aqui O que foi? Nunca viu um bonitão Com um olho só? Ô desgraça Caraca Como? Como? Rafão Travado aqui Que loucura Gente O ping do Rafão Tá a ser a mais De 8 mil Mano 285 Não sei aonde Que eu tenho que configurar Pra não acontecer isso Caraca Caraca Mano Como? Como? Ô louco Bicho Mano Eu tô 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 Lagado Aqui nessa partida A chelitalização Alta De sombras Desligar Não sei Mano Que que eu tenho que fazer Aqui pra dar uma melhorada Será que é isso? Não Não é isso Mano Com certeza Não é o gráfico Eu ainda tô lento Aqui Bagarai Rafão vai voltar Pra base Jesus Mano Jesus O que que tá acontecendo? Vamos correr Né mano Já tá 7 Barra 0 Barra 0 Só eu Já foi 7 Killzinha Gostosa Meu ping Ainda tá Conexão estável Mano Legal Rede Não Caraca Cara meu ping Tá muito elevado Gente Vocês não tem noção E não é Minha internet Minha internet Tá uma delícia Tá indo de 65 A 2 1865 Vai pra onde? Nem caiu As estrelas São meus olhos Olha aí Você tá maluco Já era mano Atropelado Pela ult Do Cyclops Você tá maluco Vai 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 Vamos derrubar essa torre De uma vez Gente Deixa muito like Nessa live Caraca Não me pergunte O que eu tô fazendo Não faço a menor ideia Eu sei que eu matei 13 Os movimentos planetários Me dão poder Os movimentos planetários Eles dão poder Olha aí Não Sai daí Sai daí Falei que a internet Tá bugando A internet tá bugando A internet tá bugando Caraca mano Vocês estão vendo Que tá travando Pro Rafaão Vamos levar Aqui Olha aí Olha aí Caraca Caraca Moleque Caraca Caraca Eu não sei o que tá acontecendo Ao mesmo tempo que eu tô travado Eu sei que eu ganhei, mano E eu acho que eu fui o MVP Vamos ver, dá aquela confirmada gostosa Eu acredito que o Rafa conseguiu Mas que tá travado, tá, mano 23 barra 0 barra 0, mano Que isso, hein O cara cheio de lag conseguiu fazer milagre Pelo menos me elogiaram, né Enfim, pessoal Mudar aqui, ó Espero que vocês tenham gostado, então Essa foi, então, o Rafa Joga Mobile Legends O primeiro, sem querer, eu pedi Surrender No segundo também Mas deu tudo certo, mas deu tudo certo Eles não aceitavam o segundo E a gente duas vezes foi MVP Então, gente, muito obrigado Deixa o like, valeu, falouzinho, fui!